A FAMÍLIA Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar da origem do sobrenome Roque. A família. A família Roque, assim como outras do Brasil, é uma família conhecida. Porém, o sobrenome não é tão comum, como outros mais tradicionais. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Roque é de origem portuguesa, com variantes espanholas e, italianas, podendo ser também de origem judaica, a depender de cada família. Surgiu graças à derivação da palavra latina, roco, que significaria, gritar ou rugir. Os lugares onde eram retiradas as pedras para a construção de fortificações antigamente, eram chamados de Roque, possivelmente por envolver esforço físico dos extratores, que acabavam por gritar ou retirar as pedras. Tal sobrenome era adotado por esses trabalhadores e também por pessoas que habitavam perto desses locais, para que pudessem ser identificadas como sendo provenientes daquela região. Esse costume era muito comum antigamente. Consta que esse sobrenome foi usado por algumas famílias de judeus, para fugirem de perseguições, sendo correto dizer que é um sobrenome também de origem judaica, descendente de judeus, a depender de cada família. Variantes do sobrenome Roque. O sobrenome Roque possui as variantes, Roca, Rick, Roque, e Rico, espanholas, Roco e Roca, italianas. Alguns aspectos e curiosidades. Apesar de ter a grafia similar ao sobrenome Rocha, a origem do sobrenome Roque não se relaciona com este sobrenome, sendo que cada um possui uma origem diferente, inclusive com brasões distintos. Brasão da família Roque. Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Roque é composto de três trigos na cor amarela, estando um ao lado do outro, no centro do escudo e tendo como fundo, a cor azul. O brasão Roque significa, coragem, comunicação, força, ânimo, amor, compreensão, concentração, dedicação, estudo, realização, raciocínio, energia, fé, razão, amizade, foco e humildade. Conclusão. O sobrenome Roque é de origem portuguesa, com variantes espanholas e, italianas, podendo ser também de origem judaica, a depender de cada família. Veio mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continua a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, no entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho